Sem as suas linhas auxiliares e sem o William Bonner, claro, o ex-presidiário Lula fica um tanto perdido, né? Foi o que nós vimos no debate da Band esse domingo, com uma enorme audiência. Bolsonaro massacrou seu adversário, mostrou-se bem mais calmo, soube explorar as fraquezas do oponente, que são infindáveis, e transmitir bem e com segurança a sua mensagem. Regras mais flexíveis aprovadas pela produção do programa e representantes das duas campanhas permitiram aos candidatos mais espaço para apresentarem seus posicionamentos e suas propostas ao eleitor. Talvez Lula tenha pensado que poderia mentir tranquilamente dessa maneira, mas aconteceu o contrário. O petista, incapaz de administrar bem o seu próprio tempo, mas ele quer administrar o país de novo, acabou deixando Bolsonaro com mais de cinco minutos para uma palestra em horário nobre. A mídia ficou com peninha e deu um minuto de resposta. O desespero dos petistas pelos veículos de comunicação era visível. Todos eles estavam incomodados com o amadorismo de Lula, seu candidato, por permitir esse comício bolsonarista de cinco longos minutos, talvez os mais longos da vida de Lula. Ali, Bolsonaro comeu, mastigou com calma, apenas para cuspir depois os ossinhos do seu adversário. Eis a verdade inapelável. Lula nada tem contra Bolsonaro, além de rótulos vazios e acusações bobas, falsas. É preciso chamá-lo de genocida, pois não há nada concreto para ele utilizar. Já Bolsonaro precisa apenas lembrar quem é o seu adversário, o que fez o governo petista. Basta refrescar a memória de todos com os casos de corrupção inesgotáveis da era petista. A vantagem de Bolsonaro foi tanta que nem os esquerdistas do UOL conseguiram escondê-la. Quanto tempo até o TSE mandar anular esse debate e obrigar todo mundo a esquecer do massacre sofrido por seu corrupto favorito, né? Bolsonaro colou em Lula, a pecha de amigo de ditador, e Lula foi incapaz de criticar o companheiro Daniel Ortega, aquele que persegue cristãos na Nicarágua. Bolsonaro cobrou o nome do futuro ministro da economia, caso Lula vença, e o petista fugiu pela tangente uma vez mais. Bolsonaro afirmou na cara de Lula, fica aqui Lula, que o seu governo desmatou menos do que o do PT. Bolsonaro alfinetou Lula com os casos de corrupção envolvendo também seus filhos. Meus filhos me acompanham, os seus não, disse Bolsonaro. E por aí vai. Ponto alto pra Bolsonaro foi também a presença ali, ao seu lado, de Sérgio Moro. Ambos deixaram as diferenças de lado por uma união pelo país contra a corrupção e o autoritarismo. No final, Bolsonaro concedeu uma entrevista ao lado do ex-juiz e ex-ministro, pra reforçar que a Lava Jato está com ele e contra Lula. Deutão Dallal também apoia Bolsonaro. Paulo Eduardo Martins comentou sobre isso. Sobre a presença de Moro ao lado de Bolsonaro no debate, é algo positivo e interessante. O que aconteceu não muda, mas todos os esforços são necessários pra evitar que o comuno petismo tome conta do Brasil. Somente o Brasil importa. A verdade, o governo Lula é indefensável. Todos esses tucanos, banqueiros, jornalistas, são uns cínicos oportunistas que no fundo, no fundo, sabem que defendem o absurdo. Lula chegou a se gabar de que sobe favela sem colete à prova de balas, esquecendo que ninguém, ninguém sobe o complexo do alemão sem autorização do Comando Vermelho. Talvez por isso o boné CPX, né? Felipe Martins comentou. Lula só entra em favela sem colete de segurança porque sabe que tem o apoio do Comando Vermelho, do PCC e de mais de 90% dos criminosos. Não poderia ser diferente. Lula e o PT sempre protegeram os criminosos, votando contra leis mais duras e promovendo a impunidade. Lula tentou explorar a gestão do governo Bolsonaro na pandemia, considerada ali o ponto fraco dele. Mas acabou dando um tiro no pé e teve de ouvir do seu adversário uma resposta fulminante sobre toda a sua hipocrisia e sensacionalismo barato. Fez discurso no caixão da esposa e está comovido com a sogra. Pra cima da gente, Lula. Em suma, Bolsonaro foi muito bem, estava calmo, alfinetou o ladrão nos pontos certos. O ladrão estava muito mais nervoso, mente que nem sente coisa de psicopata e foi incapaz de se defender das acusações. Bolsonaro foi bem melhor, nadou de braçadas, apesar dos jornalistas alinhados ao PT. Lula só não vai cancelar o debate da Globo, pois sabe que lá ele conta com o William Bonner pra impedir qualquer constrangimento maior. Mas nós sabemos, Lula, como disse Bolsonaro, você é a vergonha nacional.